Chaves A chiquinha é uma gracinha, elija tanto quando vai chorar E seu madrugue é sempre muito calado, não abre a boca só pra não brigar O professor Girafales e a dona Florinda, se gosta um tanto mais casório, nada ainda E tem um rico com a mochicha toda inchada E é claro, Chaves, o rei da palhaçada E é claro, Chaves, o rei da palhaçada Aí vem Chaves, Chaves, Chaves Aí vem Chaves, Chaves, Chaves Todos nós gostamos de um conto de fadas Porque nos ensina o combate ao mal Ajudar a todo desventurado E a lutar sem tréguas por um ideal Todos nós gostamos de um conto de fadas E é tão difícil alguém não gostar Todos nós ouvimos quando crianças Um conto bonito mamãe nos contar Vamos ao país que é de fantasia Temos o caminho das ilusões Encolando com a melodia Temos alegria aos corações Vamos ao país que é de fantasia Tudo que se faz se imaginar Imaginar é como é sonhar Por um momento Tudo que se faz se imaginar Imaginar é libertar O pensamento Vamos lutar por uma princesa E rescatá-la de uma prisão Com muita garra, valor e firmeza Derrotaremos o grande dragão Vamos saltar o abismo mais fundo A grande muralha galgamos também Até o gigante mais forte do mundo Em um conto de fadas não nos detém Vamos ao país que é de fantasia Temos o caminho das ilusões Encolando com a melodia Levando alegria aos corações Vamos ao país que é de fantasia Ele sempre é fácil se conquistar Tudo que se faz se imaginar Imaginar é como é sonhar Por um momento Tudo que se faz se imaginar Imaginar é libertar O pensamento Vamos ao país que é de fantasia Vem no caminho das ilusões Encolando com a melodia Levando alegria aos corações Vamos ao país que é de fantasia